E aí galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros. Feliz 2017, antes de tudo. Seguinte, semana de aniversário do Psicologia Nova. É uma semana para você conhecer os nossos cursos e aproveitar os nossos descontos. São cinco anos fazendo a felicidade e realizando o sonho de muita gente nesse Brasil. Nos acompanha nesse ano e vamos continuar aprovando sempre os primeiros lugares. Beleza? Tem TSE, tem ABIN, tem Câmara Legislativa do DF, tem concurso para tribunal, tem muito periscopo, tem coisa para caramba nesse ano. Um grande abraço e felicidades!